Neste vídeo de Terraria vamos acompanhar a construção de mais três células da Galeria Octagonal, que terão a função de comportar nossa coleção de bandeiras. Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play, trazendo para vocês uma coisa que fazia tempo que eu não acontecia aqui, construção de Terraria. Vamos continuar construindo aqui nossa Galeria Octagonal na série de Terraria 1.3. É uma galeria, eu já fiz todo o esqueleto dela, também fiz algumas salas, algumas células, eu chamo cada uma dessas salas de células. Eu já fiz a célula dos baús, a célula do herói e a célula do crafting. E nesse vídeo aqui, de uma vez só, nós vamos fazer mais três células. Então vocês já estão vendo aí a construção em velocidade acelerada, né, e eu vou falando um pouquinho sobre algumas características. Essas três células novas que eu estou preenchendo aí, afinal o esqueleto da galeria já está pronto, né, só preciso preencher ele. Então eu preenchi essas três células com um estilo bem interessante de papel de parede, né, existem os papéis de paredes vendidos lá pelo pintor, eu quase não conheço muito bem deles, utilizei um deles na construção da ampulheta Residência, né, e estou utilizando mais um deles agora nessa parte, só que eu estou pintando eles também. Estou utilizando aquele acessório que faz a pintura automática dos blocos que são adicionados. Bom, eu estarei usando, né, porque eu acho que nesse ponto de vídeo vocês ainda não estão vendo eu colocando plano de fundo. A função dessas três células que estão alinhadas de forma vertical é comportar as bandeiras do jogo. As bandeiras são meio que itens colecionáveis que cada um dos monstros, após serem assassinados 50 vezes, dropam. Também tem a questão de que antigamente era pela questão de drop, por sorte, né, era 0,5% de drop a bandeira. Então agora está mais fácil da gente conseguir o item de forma mais bacana. Então a primeira célula, a célula do alto, vai ser para bandeiras de criaturas do pré-hard mode e de animais. A célula do meio, a segunda célula de cima para baixo, será uma célula que irá comportar as bandeiras das criaturas hard mode. E a última célula será uma célula onde nós iremos comportar as bandeiras dos monstros, das criaturas, dos inimigos que aparecem durante eventos, independente da dificuldade do evento, né. Então eu acho que dessa forma vai ficar bem equilibrado, bem divididinho. Pelas contas que eu fiz, ainda vai faltar espaço para algumas bandeiras, mas depois eu vejo exatamente o que eu faço e faço uma célula adjacente em algum lugar aí, para poder resolver esta falta de espaço para as bandeiras. Afinal, são 240 bandeiras, eu acho, cara. É bandeira pra caramba! Muita bandeira a ter nesse jogo. Mesmo assim, eu ainda vou decidir o que eu vou estar fazendo sobre essa questão de espaço, se eu realmente vou atrás de todas as bandeiras. Tem muitos detalhes ainda para a gente estar averiguando. Lembrando que as bandeiras têm utilidade agora na versão 1.3, tá? Agora as bandeiras, elas adicionam bônus contra determinada criatura. Ou seja, se você pega a bandeira de slime, quando você coloca ela num lugar, né, a área em volta deste lugar vai te dar bônus contra essa slime. Ou seja, vai aumentar sua defesa contra esse inimigo e também aumentar a efetividade do seu ataque. Mas lógico que aqui nessas células a intenção não está sendo ganhar buffs, né. É só o colecionismo mesmo. Aproveitar que estamos aqui nesse vídeo onde rola uma construção maravilhosa para dizer pra vocês uma questão sobre o download do mapa. Muita gente vem me pedindo há muito tempo para que eu atualize o link de download deste mapa bonitão. Eu irei disponibilizar esse mapa, como eu já disse pra vocês, quando eu terminar essa galeria. Porém, eu abri aí um intermediário, um passo, um meio do caminho aí. Que é o seguinte, quando o canal chegar a 50 mil inscritos, que está muito próximo, olha que coisa linda e maravilhosa. Estamos muito próximos dessa meta. Eu estarei disponibilizando o mapa de Nevermind, o mapa de Terraria 1.3 normal e 1.3 Expert. Então, esse será o nosso especial, o que eu poderei trazer para vocês sobre esta meta atingida de 50 mil inscritos. Logo, logo a gente chega lá. Então, tenha mais um pouco de paciência. Divulgue o canal para os seus amigos, para os seus companheiros, para seus primos, família. Para poder fazer com que o Press Kit Play cresça mais rápido. E assim, o download do mapa será atualizado mais rapidamente, certo? Outra coisa que eu queria aproveitar aqui também, é que agora o destino dessa série aqui, de Terraria 1.3 normal, está um tanto quanto incerto. Ainda existem alguns detalhes que eu preciso resolver. Como, por exemplo, conseguir a Star Furry, que é uma baita de uma espada que parece ser legal, não consegui ela ainda. E também fazer mais uns testezinhos lá, talvez, na Arena Lunar. Pelo menos um teste eu quero fazer utilizando essa Star Furry, o Terrarian e outros itenzinhos mili que eu não estive utilizando durante aquela bateria de teste que eu fiz. Além também de, talvez, terminar a construção aqui da galeria. Porque isso também eu vou estar pensando exatamente o que eu vou estar fazendo. Então, depois desses episódios, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar colocando o Terraria Expert também na segunda-feira. Então, teremos o Terraria Expert na sexta e na segunda. Ou eu posso, então, iniciar uma nova série, talvez aí de Starbound. Não tenho certeza ainda, porque o Starbound vai exigir também bastante tempo de minha pessoa. E eu não sei se eu vou conseguir dedicar esse tempo, porque é uma série de jogos sandbox. Eu sei que esse jogo, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer aqui, é garantido. Então, eu já estou avaliando o que exatamente eu vou fazer após o término aqui dessa série de Terraria. Outra coisa que eu posso fazer também é não terminar a galeria octagonal. Não terminar ela aqui e transpassar ela, enviar ela para o meu mapa do Expert. Mas eu só vou fazer essa transferência depois que eu zerar o Expert. Depois que eu matar o senhor bagulhão das trevas lá no meu mapa de Expert. Essa é uma possibilidade também, mas ainda vou estar decidindo. E se alguém quiser deixar sugestões sobre esse assunto, pode deixar aí. É sempre bom ler uma sugestão. Às vezes a pessoa fala uma ideia assim que acaba esclarecendo. Ou fala em coisas estranhas que eu sou radicalmente contra. Não sei, pode acontecer várias coisas. É bom sempre lembrar, para os desavisados, que as músicas que estarão tocando durante este lindo vídeo são músicas de minha autoria. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer mais das minhas músicas, eu vou deixar o link para o meu canal de músicas na descrição deste vídeo. Se você não quiser clicar o link, é muito fácil também. Você só tem que digitar lá youtube.com.br lucanpeixe. Já chega no meu canal de música, certo? Falando no canal de música, é bom lembrar que eu ressuscitei o canal finalmente. Depois de tanto tempo, ele tá parado lá, jogado as moscas. Na verdade, não tá jogado as moscas, né? Eu até mudei o template dele nesse meio tempo. Dei uma caprichada lá. Eu adicionei uma música nova, tá? Mês passado. E agora, em outubro, eu pretendo adicionar mais uma música. Eu vou tentar adicionar aí no ritmo de uma música por mês no canal. Além da intenção de pegar todas as minhas músicas mais antiguinhas, que eu fiz lá para 2007, 2008, que tem uma qualidade de produção menor, devido ao software que eu utilizava, e do meu conhecimento também. E vou isolar todas essas músicas em um outro canal, onde só vai ter, vamos dizer assim, os clássicos do Lucan. Porque eu quero que o canal Lucan Peixe tenha só a leva mais evoluída das músicas. Então eu talvez vou estar tomando esta atitude também. Mas esse só é mais um plano, né? Eu não tenho certeza ainda como vai ficar essa situação. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desta construção. Espero que vocês possam colaborar com aquele joinha e o compartilhamento. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema, beleza? Então, muito obrigado a todos que permanecerão assistindo este vídeo. Um fortíssimo abraço. E fui! Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto